Agora informação sobre a merenda, merenda escolar em Chapecó. É sim, Fernando, porque como a merenda escolar não está sendo fornecida nas escolas municipais, as famílias que precisam desse benefício devem procurar assistência social da cidade por telefone. O serviço está disponível 24 horas por dia e a gente lembra que as pessoas que precisarem, que tiverem dificuldades com essa ligação e precisarem ir até o local, o endereço está aí na sua tela, você toma os cuidados necessários e pode ir até lá para poder ter acesso a esse benefício. Então, escolas municipais e creches de Chapecó, as famílias que já são beneficiadas por outros programas sociais e estiverem tendo dificuldades para receber o auxílio, entrem em contato nesse telefone ou caso não tenham acesso à ligação, podem ir até o local, Fernando.